Olá pessoal, sejam bem-vindos à trilha de inovação com dados em nuvem. Na nossa sessão nós vamos falar um pouquinho sobre explorando dados abertos com grafos no Autonomous Database. Meu nome é Daniel Panizo, eu sou engenheiro de soluções na Oracle para setor público, principalmente para a área de analítica, ciência de dados, Big Data e Machine Learning. E hoje então vamos explorar um pouquinho de como que é esse mundo dos grafos, como que eles podem nos auxiliar a desenvolver novas análises, principalmente nos cenários que vimos hoje de redes sociais, de como as pessoas se conectam, quais são os relacionamentos entre elas. Então analisar os dados com grafos é super legal. Então o que a gente precisa para analisar grafos? Bom, no nosso caso é de maneira bem simples com um banco de dados Oracle. O banco de dados Oracle ele é um banco de dados convergente. Então a estratégia da Oracle é de ser um banco convergente que você pode ter múltiplos modelos armazenados dentro do banco, ou seja, um banco com múltiplos propósitos. Então a ideia é que você possa armazenar e processar dados desde lá do tradicional relacional até para modelos de Machine Learning e inclusive os grafos, tá bom? Então essas são algumas características que nós comentamos com relação ao banco convergente, então múltiplos modelos, multi-tenant, então principalmente para a parte de gestão e administração do banco e de multi-workload, né? Então não apenas ali para situações de transacionais, mas também com IoT, com Machine Learning, com banco de dados em memória, tá? Então dando uma olhada com mais detalhes sobre o que é o nosso banco multimodelo, tá? Então pensem aí que é um motor, né? Com múltiplas personalidades. Então nós vamos poder armazenar documentos do tipo JSON, documentos transacionais, relacionais e multidimensionais, grafos também, dados geoespaciais e também documentos do tipo XML. Então todos esses tipos aí de modelos de dados que nós podemos armazenar, eles são todos acessíveis, utilizando uma única camada de consulta, como por exemplo SQL ou REST, ou você pode utilizar camadas de acesso específicas para cada um desses tipos de dados. Então você tem o SODA para acessar o JSON, você tem o PGQL, que é o que nós utilizaremos hoje para acessar os grafos e também o XQuery, que é um padrão da W3C, para que você possa acessar e manipular documentos do tipo XML. Então quando nós estamos aqui falando um pouquinho sobre grafos, vejam que tem dois tipos de grafos, tá? Property Graph e RDF Graph. No nosso caso, o nosso escopo do workshop de hoje, nós estaremos utilizando o Property Graph, ok? Então iremos começar buscando os dados de modelo relacional, vamos modelar ele para um grafo e aplicar análises em cima do nosso grafo, tá? Então, para que a gente possa começar aí a análise do nosso grafo, nós utilizaremos dados abertos, tá? Então, eu aqui também sou super fã com relação aos dados abertos, sou entusiasta dessa área, gosto muito de utilizar ele porque ele traz para nós também casos de uso reais, né? Cenários que a gente pode simular, né? Bem próximo da nossa realidade. Então, dados abertos são dados aí que podem ser livremente usados, modificados e compartilhados por qualquer um e para qualquer propósito. É a definição da Open Knowledge Foundation e a principal definição que nós temos hoje com relação à parte de dados abertos. E por que, né? Dados abertos, além de todo esse entusiasmo que eu tenho aí com relação aos dados abertos, primeiro pela questão de transparência, então é sempre bom a gente motivar o uso, né? De dados abertos pela transparência que esses dados trazem para nós, pelo valor social e comercial que esses dados podem trazer para nós. Então, hoje, por exemplo, nós estamos aqui aplicando um valor social, né? Um valor educativo, nós podemos utilizar os dados abertos. E por fim, também, a parte de governança participativa, né? Então, eu acredito que, ao final, né? O último, a bandeira final, né? A ponta da cidade que a gente quer alcançar com os dados abertos é uma governança participativa. Então, que nós não só, né? Apliquemos aí a nossa, digamos, a democracia, né? No momento das eleições, mas que a gente também possa auxiliar os nossos governos com governança participativa, com compaixamento de dados, para que a gente também possa ter, né? enviar opiniões e sugestões, né? De como aplicar esse tipo de decisões no nosso dia a dia. Então, para os nossos grafos, nós utilizaremos os dados do Tribunal Superior Eleitoral, tá? São os dados abertos de prestação de contas eleitorais por candidato do ano de 2020, tá? O Tribunal Superior tem uma série de dados abertos aí, estão todos eles disponíveis para nós. Daqui a pouco eu já mostro um pouquinho para vocês sobre como a gente vai coletar tudo isso. Bom, essa parte aí de coleta e preparação, nós utilizaremos duas ferramentas, basicamente. O Jupyter Notebooks, utilizando Python. Eu, particularmente, uso a distribuição Anaconda, mas vocês não necessariamente precisam utilizar ela, vocês podem utilizar a distribuição que vocês quiserem. né? Mas foi a que nós utilizamos para extrair, né? Coletar, preparar e padronizar os dados para a nossa análise. Uma vez que nós coletamos e armazenamos aí nossos dados, né? O próximo passo, então, vai ser processar e analisar esses dados. Então, coletamos nossos dados, nós vamos depois, então, subir esses dados para o nosso banco de dados autônomo, né? O nosso banco de dados em nuvem. E os bancos de dados autônomo, eles vêm com uma série de ferramentas que orbitam, né? A sua instância, né? Então, você não só vai ter apenas um banco e um acesso ao seu banco, mas você vai ter ferramentas para que você possa fazer análises de machine learning, para que você possa fazer administração do ambiente, para que você possa executar comandos SQL e também para que você possa desenvolver modelos e análises de grafos. E nesse caso, é o Graph Studio, tá? Ele já está incluso junto com o banco de dados autônomo. Bom, então, antes de a gente começar, já pôr aqui a mão na massa, vamos dar uma olhada um pouquinho no código, né? Do que que vai acontecer e entender um pouquinho também sobre o que é um grafo, né? O que que a gente está fazendo e como que a gente vai trabalhar com ele, tá? Bom, os grafos, tá? Esse aqui, pessoal, é uma definição bem simplificada. Existe toda uma teoria de grafo por trás, mas de maneira simples, tá? É a representação de um conjunto de objetos em que seus pares de objetos estão, de alguma maneira relacionados, tá? Então, para explicar um grafo, eu trouxe aqui um grafo, tá? Então, veja aqui. Neste meu grafo aqui, um grafo, ele possui vértices e possui arestas, tá? Neste caso aqui, os vértices estão representados pelos círculos verdes e as arestas estão representadas pelas setas amarelas, tá? Então, veja aqui. As arestas, elas conectam os vértices e tanto os vértices quanto as arestas, elas podem ou não ter alguma propriedade. Então, seja algum tipo de nome ou algum valor, tá? É assim, de maneira bem simples, explicando o que é, como funciona um grafo, tá? Mas o grande valor que os grafos trazem para nós é principalmente na parte analítica, tá? Então, existe uma série aí de algoritmos, né? Estatísticos aí para poder utilizar e identificar determinados tipos de padrões ou caminhos, digamos, talvez até comunidades, né? Dentro de grafos. Então, ok. Nós estamos aqui um pouquinho de visão de como é um grafo, mas como é que a gente vai chegar a este ponto a partir do nosso banco de dados, tá? Então, o que nós precisamos fazer inicialmente é fazer o mapeamento dos vértices e arestas com base nas tabelas que nós temos dentro do banco, tá? Então, veja como é que eu vou sair dessas minhas tabelas, né? Um modelo relacional para um grafo, que eu posso fazer as minhas análises. Dentro do banco de dados, a gente pode utilizar o pgql, tá? O pgql é a linguagem que nós utilizamos para acessar, né? Para, digamos, consultar padrões de grafos utilizando uma estrutura similar ao SQL. Então, veja que dentro do banco de dados, nós podemos definir, né? Um grafo. Então, nós temos aqui o create property graph. E quando nós criamos um grafo, nós temos que definir quem são os nossos vértices, tá? Então, lembra que os vértices estão aqui representados pelos círculos. Na nossa definição do grafo, os vértices são a tabela de pessoas, que possui a propriedade de nome. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma pessoa com o nome de caminho. As companhias com a propriedade de nome. Também nós temos aqui uma companhia com a propriedade de nome Oracle. E as contas bancárias, aqui neste caso, neste uso de caso, né? Em que as propriedades é o número da conta. Então, veja que as contas estão aqui com os seus números. Ok? Fizemos a definição dos nossos vértices, né? Próximo passo, definir quem são as arestas. Então, veja que durante a definição das arestas, estou aqui definindo quem são os add tables. Então, a minha tabela de transações, ela possui como chave de origem a coluna from account, que referencia a tabela account, e de destino a coluna to account, que também referencia ela mesma, a própria tabela account. E ela vai ter o nome transaction e a propriedade amount. Então, veja que aqui nós definimos este tipo de aresta. Transações entre contas. Então, transações que estão aqui, 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 estão acontecendo entre as contas bancárias. E, por fim, nós vamos ali definir outros tipos de arestas. Então, lembre que sempre tem que ter essa sintaxe de origem e destino. Origem e destino. E as nossas arestas podem ou não ter propriedades. Então, veja que aqui em alguma das arestas, nós não definimos nenhuma propriedade. Apenas para iniciar o que a propriedade é o valor da transação entre as contas. Então, com esse tipo de sintaxe, né? De criar um grafo de propriedades, nós podemos, então, já começar a fazer consultas utilizando o pgql. Então, veja que. Bem similar a uma estrutura de SQL, a diferença vai estar aqui no from, onde nós vamos utilizar a sintaxe match. Então, veja que o match, ele vai esperar que você informe uma das suas, dos seus vértices. Os vértices aqui são representados entre os parênteses, tá? E as arestas são representadas entre os conchetes. Então, veja aqui. Aqui ele quer que ele encontre, né? Um match, né? Encontre para mim pessoas que são donas de contas bancárias. Abaixo, eu quero ver contas que fizeram transações com outras contas. E nessas outras contas, quem são os donos dessas outras contas, sejam elas pessoas ou companhias. E, por fim, ainda estamos aqui mandando um filtro para ver só com relação à conta aqui, né? A nome da pessoa Nikita. Toda essa consulta, esses três conjuntos de match, tá? Vai resultar este seguinte aqui, então. Então, aqui representado em rosa, né? Este seguinte resultado do nosso grafo. Então, veja aqui. A partir da Nikita, que é a dona da conta 8021, ela realizou transações com a conta 1001 e com a conta 10.039, tá? E a conta 10.039, a dona dela é a Camille, e o dono da conta número 1001 é a Oracle. Então, a partir daqueles três conjuntos de match, nós estamos pegando todos esses valores aqui, né? Todos esses nossos vértices e arestas do nosso grafo e vamos poder retornar para o nosso select aqui, que a Nikita fez um total de transações. Então, vai somar as transações que foram feitas para a conta dela e também as transações que saíram da conta dela e foram para outras. Então, com isso, a gente consegue já ter, então, uma consulta específica, tá? Utilizando grafos. Então, lembrem, no lugar dos grafos, nós usamos matchs, parênteses representam os vértices, conchetes representam as arestas. E isso é só o começo, tá? Então, assim, no momento que a gente modela o nosso grafo, em que nós começamos a poder fazer algum tipo de consulta, após isso, nós podemos já, então, começar a utilizar os algoritmos analíticos em cima de grafos. Então, nós podemos usar algoritmos para a descrição de componentes de comunidades, algoritmos para avaliação de estruturas, para firing, para ranking e walking. E, no nosso caso, no nosso workshop, nós vamos utilizar este algoritmo aqui, que é o vertex between centrality, tá? Então, a gente vai tentar identificar ali quem são os componentes mais influentes, tá? Do nosso grafo. Então, tá aí. Este vai ser o nosso algoritmo utilizado. Este é um desenho também já do nosso resultado final, já para dar um spoiler aqui, tá? Mas o visual centrality, né? Que, em português, seria intermediação. Na teoria dos grafos, intermediação é a medida de centralidade em um grafo baseado nos menores caminhos, né? Então, imagine que, a partir de um determinado tipo de vértice, ele é utilizado comumente para ser o menor caminho entre ou para outros vértices. Então, ele tem, digamos, um poder de influência na rede dele, né? As pessoas normalmente passam por ele ou se comunicam com ele e ele tem um poder de comunicação maior do que os outros vértices, tá? Esse é um exemplo aí já pensando assim no caso de uso de redes sociais, tá? Então, este é o algoritmo que nós vamos aplicar, tá? Dentro do nosso grafo. Ok. Com base nisso, vamos fazer, então, passo a passo, vamos fazer esse caminho juntos. Deixa eu me preparar aqui. Então, primeiro passo, pessoal, vamos... Deixa eu ver aqui para o nosso Júpiter. Lembra, pessoal, o primeiro passo vai ser coletar os dados abertos do site do TSE. Então, passando aqui, tá? Eu estou aqui já no site do TSE também para mostrar para vocês. Nós estamos buscando esses dados do repositório de dados eleitorais dentro da área aqui de prestação de contas eleitorais, tá? Prestação de contas eleitorais. Nós estamos buscando as prestações de contas de 2020, que são essas aqui de candidatos, tá? Então, aqui foi só para a gente buscar a URL inicial, que nós vamos utilizar no nosso Júpiter, para que a gente possa baixar, descompactar, preparar, limpar os nossos dados. O meu foco hoje realmente não vai ser em explicar com detalhes, né? Como que faz todo esse coletar de preparação, mas eu quero passar o passo a passo para vocês, para que vocês tenham noção de todo o ciclo que foi necessário para a gente chegar até o nosso resultado final, tá? Então, vocês vão ter acesso, tá? A um GitHub, aos códigos todos que foram desenvolvidos, e vocês vão poder encontrar, tá? Nesses códigos, nesses scripts que vão estar disponíveis para vocês, estes quatro notebooks Python, tá? Está dividido em quatro partes. Um notebook, responsável pela coleta dos dados. O segundo notebook, responsável pela limpeza dos dados. Então, a gente transforma todos os dados que nós pegamos em uma codificação padronizada. No caso aqui, nós utilizaremos o TF8. A organização dos dados, a gente garante que ele está em formato tabular e de que não vai ter nenhuma coluna extra, ou está faltando linha, ou teve algum tipo de quebra, né? No nosso arquivo, vamos passar para algum tipo de organização. E, por fim, nós passamos pela padronização. Então, nós buscamos todos os campos que são strings, nós fazemos a sua devida limpeza, os campos que são data ficam dentro do formato correto de data, garantida, e os campos numéricos também ficam todos dentro do formato específico numérico, para que facilite para nós, posteriormente, a carga dentro do banco de dados. Então, dentro da área aqui de coleta de dados, vocês vão ver aqui na parte inferior, o arquivo está todo comentado, pessoal, vocês podem passar por ele passo a passo. Vocês vão ver que nós estamos chamando aqui a URL do próprio TSE, e que nós estamos utilizando aqui a coleta do ano de 2020. Caso vocês queiram coletar até dados de outros anos, para vocês fazerem os seus próprios testes, é só vocês mudarem aqui a data, inicial e final. Ele pode coletar aqui mais de um ano, caso vocês queiram, e traz aí todo o conjunto de dados que vocês precisam. Lembre-se, pessoal, que esses dados não são pequenos, são vários arquivos e, normalmente, se não me engano, deve ter próximo de 4 gigas o funcionário que a gente vai utilizar. Então, pensem aí que também faço um talão de inicial de um ano, caso vocês queiram testar, para também não estourar muito o espaço de vocês aí na máquina. Ok, coletei os meus dados. Vocês podem basicamente só ir clicando aqui célula por célula, e ir executando aqui, clica aqui, clica em Run, clica aqui, clica em Run, repete o espaço até chegar aqui embaixo, para que ele comece o download dos seus dados. E é o mesmo processo para todos os outros notebooks. Então, nesse segundo, como eu comentei, nós estamos aqui trazendo tudo para o TF8, fazendo aquela limpeza, para ver que não vai vir nenhum tipo de caractere estranho para nós. Ele limpa todos os arquivos, fechou, ok. Passamos aqui para a parte de organização, garante que todas as linhas têm a mesma quantidade de colunas, que não vai ser salvo nenhum tipo de tratamento. Tá? Click em Run, todas as células, ele vai garantir que está tudo certinho com os arquivos. Nosso caso aqui deu tudo certinho, tá? Não tem nenhum tipo de problema com os arquivos que vieram lá do PSA. E o de padronização, em que nós iremos passar por todo o processo, então, aqui de limpeza dos nossos dados. Dentro desse notebook, você vai ver que a gente vai aplicar uma limpeza aqui, de strings em todas as nossas tabelas. nós vamos também colocar em padrões de datas, todos os campos que já são de datas, que são, que referenciam datas, né? E também já deixamos no padrão os campos numéricos, que devem ter ali campo com vírgula ou com ponto, né? Para que possa ser devidamente associado, que são data type no banco de dados. Então, fazendo as nossas limpezas, ao final do nosso execução do notebook, nós vamos ter todos estes arquivos aqui já padronizados. É um arquivo, tá? Para cada estado. Vocês vão notar que temos o arquivo do Brasil, que ele é basicamente todos os estados juntos em um único arquivo. Eu, particularmente, gosto de utilizar os arquivos quebrados, né? Por estado, para facilitar também o upload desses dados, posteriormente para a nuvem, e deixar melhor separado para ter mais performance de acesso, tá? Ok, pessoal. Então, com isso, a gente tem uma visão geral, como que é os nossos notebooks aqui, tá? Código todo comentado, bem tranquilo de entender, passo a passo, clica na célula, clica em run, vocês conseguem baixar e limpar todos os dados que chegam no TSE e vai ficar disponível para vocês dentro de uma pasta data, tá? Com todos ali os arquivos que ele baixou e tratou, tá? Ok. Daniel? Finalizamos. Pegamos todos os dados. Qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo, então, vai ser subir, tá? Esses dados por Oracle Cloud. Então, vocês aí que já tem a sua conta Oracle Cloud, é uma conta gratuita, vocês vão poder ter um banco de dados autônomo também, gratuito, para que vocês possam explorar todas as suas funcionalidades. Então, dentro da sua conta gratuita, o primeiro passo vai ser criar um bucket para armazenar os seus arquivos. Como eu mexo muito aqui com essa parte de dados abertos, eu já tenho uma série de buckets para armazenar um monte de dados abertos que eu trago aí do governo, tá? No nosso caso, nós estamos utilizando aqui os dados do TSE, de prestação de contas, né? Por candidato. Então, vocês podem criar o bucket com o nome que vocês quiserem, tá? Não tem problema, eu utilizo aqui esse meu padrão. E, dentro do seu bucket, assim que vocês criarem, vocês vão poder fazer o upload dos arquivos ali que vocês terminaram de tratar. Então, veja que aqui no meu caso eu nem trouxe o arquivo do Brasil, tá? Já que ele representa meio que uma duplicata de todos esses lados por estados. Cliquei em upload, vim aqui para selecionar os arquivos, selecionei todo mundo aqui da minha pastinha, tá? Cliquei em abrir e ele upload vai subir aqui tudo para nós, senão vou subir aqui tudo de novo, senão vai ficar ele vai sobrescrever e vai demorar mais um tempinho para subir. Mas, com a base nisso aqui, já temos aqui os nossos dados disponíveis dentro da nuvem para que a gente possa incluí-los dentro do nosso banco de dados. Perfeito. Então, já temos aqui o nosso bucket com os nossos arquivos armazenados, vamos para o nosso banco de dados. Então, vejo que aqui em Oracle Database nós vamos acessar bancos de dados autônomos. Então, pessoal, mais uma vez aqui não vai ser o foco de a gente criar um banco de dados autônomos, tem uma série já de tutoriais e vídeos nossos aqui também, aqui é da própria nossa trilha, explicando com mais detalhes como é que cria cada um desses bancos. Hoje a gente vai explorar mais um pouco das funcionalidades. Então, dentro do seu banco de dados autônomos, clica aqui em Open Data, vocês vão ter aqui uma série de funcionalidades, uma vez que ele fica disponível para você. Uma delas são as ações do banco de dados Oracle, então a gente vai poder fazer uma série de atividades com relação ao nosso banco. E também nós temos as ferramentas que já vem aqui orbitando o banco de dados autônomos. o Oracle Apex para desenvolvimento de low-code, o Oracle Machine Learning, para a gente poder usar notebooks para desenvolvimento de modelos de machine learning do banco, e temos aqui o Graph Studio. Então, é aqui que nós vamos acessar ele posteriormente para ter aquela camada visual de análise dos gráficos, tá bom? Então, um dos primeiros pontos para o nosso banco vai ser aqui nas ações do banco de dados. Então, vamos clicar aqui nas ações. Ele vai abrir aqui para nós uma nova aba, deixa eu fechar a antiga que eu tinha aqui. Ok, aí ele já carregou aqui para nós o Database Action, que tem aqui uma série de opções de ações que podemos tomar com relação ao banco de dados. Mas, o primeiro ponto que eu quero levantar com vocês é que acessar ali o Graph Studio, o usuário que vai acessar precisa ter a permissão, tá? Então, vamos vir aqui em usuários dos bancos de dados. Só clicar. Eu já estou aqui como usuário administrador e eu tenho aqui uma série de usuários que eu já tenho criado dentro do banco. Então, o primeiro passo vai ser criar um novo usuário. Aí vocês podem estar aqui o nome do seu usuário de Graph User, como vocês preferirem. A cota da Table Space pode ser limitada, não tem problema. Vocês vão definir aqui uma sim específica para o banco de vocês, botando aqui só um exemplo porque eu não vou criar esse usuário aqui agora. Mas, o ponto mais importante é que vocês precisam ativar essa área aqui de grafo, tá? A tradução aqui não ficou das melhores, mas aqui é para ativar a nossa opção de acesso ao Graph Studio. Deixa eu tirar assim para ele não reclamar. Epa! Bom, daqui a pouco eu não vou criar o usuário, então não tem problema. E vocês precisam também ativar o acesso ao web, tá? Como o acesso à ferramenta é via browser, né? Via ali as opções de REST API, nós também precisamos ativar, então, tanto gráfico quanto acesso ao web, tá? Então, veja que aqui na parte superior foram três atribuições que foram concedidas para esse novo usuário. Foi concedido o uso de conexão, concedido as roles aqui também de Graph Developer e também a role de Resource, tá? Então, essas são as atribuições mínimas necessárias para acessar o Graph Studio, tá? Então, no momento que você clica aqui nos botões de gráfico e acessa o web, as atribuições são concedidas, você vem aqui e clica em clicar usuário e você terá o seu usuário aqui, tá? O Graph User já ativado para você. No meu caso aqui eu já tinha criado, então ele está aqui disponível para mim com as mesmas três atribuições para que eu possa acessar o Graph Studio. Ok. Então, criei meu usuário, tá? Ele vai ser o responsável por acessar ali o meu ambiente, o usuário vai ser utilizado para desenvolver os nossos gráficos, mas no momento nós ainda não temos os dados dentro do banco de dados, né? Então, nosso primeiro passo aqui vai ser trazer, né, aqueles dados que estão nos buckets que estão lá no nosso Object Storage para dentro do banco de dados. Então, para isso, vocês vão ter estes arquivos de apoio aqui, são os arquivos de zero até quatro, basicamente, né? Esse cinco aqui é um backup do notebook que nós veremos ao final. Então, vocês vão ter estes arquivos aqui para auxiliar vocês, tá? Então, vamos voltar aqui. O primeiro deles vai ser criar uma credencial de acesso ao bucket, tá? Então, lembre-se, o banco de dados, ele, a princípio, não tem a permissão de acessar os dados que foram armazenados no seu bucket. Então, você tem que criar uma credencial que tem permissão de acessar os dados do bucket para que ele possa trazer para o Object Storage. E você vai fazer isso aqui com essa função de DBMS Cloud, Create Credential. Nós estamos criando aqui uma credencial que se chama Object Storage Cred. Nós vamos passar aqui um username e vamos passar aqui também um off token que você cria para o seu usuário, tá? O username e o password vocês vão poder acessar aqui pelo Oracle Cloud no seu usuário, tá? Você clica aqui nas suas opções do usuário. Este aqui, tá? Vai ser o seu usuário. No meu caso, é que eu estou com um usuário federário, então, eu preciso trazer, tá? Todo esse aqui completo. E, aqui na parte inferior, você tem os off tokens, tá? Então, aqui você tem a opção, eu já tenho meus dois tokens que eu tenho permissão para criar aqui já criados e eu posso criar e vocês aí vão criar um novo aí para o ambiente de vocês. Então, vocês vão clicar em Generate Token, vocês vão só colocar uma descrição para que vocês possam ter noção sobre o que que se trata aquele token. Ele vai ter para você uma stream gigante, praticamente uma senha que você vai utilizar para substituir aqui no password, tá? Então, nome do seu usuário, o seu off token, executa, ele vai criar para você uma credencial, ok? Beleza. Criamos a credencial, o próximo passo, então, é fazer esse mapeamento, tá? Do seu, do seu bucket, né? Para uma tabela no banco de dados Oracle. Então, vamos lá. Nós fazemos isso utilizando o Create External Table, ou seja, estou criando uma tabela no banco de dados que aponta para os dados que estão no Object Storage, tá? Estou criando uma tabela que vai ter este nome, que vai utilizar aquelas credenciais que nós acabamos de criar no passo anterior, ele que vai, essas credenciais que vão nos dar permissões de acessar o Object Storage, e aqui eu tenho a lista, né? De URL dos arquivos que eu vou utilizar como tabelas, né? Que vão trazer os dados para essa tabela. Então, aqui você vai inserir o namespace do seu bucket, então, cada conta tem um namespace específico, tá? Vocês vão poder acessar o namespace aqui no Storage dos Buckets. Vamos ver aqui se eu consigo ver aqui o namespace. Tá aqui, tá? O namespace do bucket que é utilizado. Esse é o meu. E esse é o nome do bucket que nós iremos utilizar. Então, vocês vão inserir aqui o namespace e aqui o nome do bucket que vocês criaram. E aqui, ao final, nós temos o nome dos arquivos, né? que estão armazenados. Vejam que eu coloquei aqui um asterisco para que ele pegue todos, tá? Todos os arquivos que possuem este padrão que iniciam com este nome de despesas contratadas e candidatos underline qualquer coisa. Então, aqui qualquer coisa vai ser a sigla da UF, né? .csv. E aí, com isso, ele vai criar uma única tabela com todos os campos, né? Que vem junto com os dados abertos para que nós possamos, então, visualizar eles como uma tabela externa. Então, ao final, a gente teria aqui esse select coisa da tabela externa. Expectação de candidatos, onde o número de linhas menor ou igual a 10. Só para a gente ver se está aqui a nossa tabela. vou aqui trazer os resultados. E aqui, então, tudo isso aqui está sendo acessado dentro dos csvs que estão armazenados no nosso Object Storage, tá? Então, todos aqueles nossos 26 arquivos estão agora acessíveis via uma única tabela dentro do nosso Autonomous Database. Ok. Então, temos o nosso tabela, já está acessando os dados que estão nos nossos buckets. O nosso próximo passo, perdão, deixa eu vir aqui, vai ser, então, criar uma tabela que vai trazer estes dados para dentro do banco de dados, tá? Como nós estamos ainda acessando de maneira externa os dados, o ideal é que a gente traga os dados para dentro do banco para que possamos ter mais performance durante a análise dos nossos grafos, durante a criação de tabelas, ou qualquer outro tipo de análise que a gente queira com os nossos dados, tá? O fato de usar uma tabela externa é muito bom porque torna acessível, mas por questões de performance o ideal é que ele esteja armazenado dentro do storage do banco de dados. Então, para fazer isso nós fizemos esse comando aqui de Create Table, tá? E neste comando eu já estou aproveitando para fazer algumas transformações nos nossos dados. Então, veja que inicialmente como tabela externa todos os nossos dados estavam sendo string, né? Como caracteres. E aqui no caso eu já quero fazer alguns tratamentos para que a gente possa ter uma melhor performance no momento em que a gente faz as nossas consultas. Então, neste caso já estou fazendo transformações para timestamp de campos que possuem data e hora, outros que possuem apenas data também já para trazer formato data. Alguns campos que são identificadores numéricos eu também já estou transformando em números para facilitar a nossa vida, para dar mais um pouco de performance e também fazendo alguns controles dessas transformações para identificar principalmente o ID do fornecedor que nós utilizaremos lá no nosso gráfico. Então, basicamente transformações aqui para trazer da maneira que nós precisamos os data types para o nosso gráfico. Ok? Então, vocês vão poder executar aqui a security tail prestação de contas do candidato. se não me engano eu já estou aqui armazenando ele dentro do meu esquema data lake. Está aqui já. Então, veja aqui. Se eu fizer aqui um select de tabela de prestação de contas do candidato. Aqui faltou só um dar o nome do esquema e vamos aqui limitar a quantidade de linhas da nossa consulta. Opa, foi até rápido demais, não deu nem tempo aqui de aparecer. Então, assim, veja que é muito mais rápido quando as nossas consultas são executadas com o storage do banco de dados. Então, fizemos o nosso passo a passo. Bucket vai para a tabela externa do banco de dados. A tabela externa nós criamos uma tabela utilizando o storage do banco. Beleza? Então, o próximo passo é de preparar essa nossa tabela única como os vértices e arestas do nosso grafo. Então, para o nosso grafo eu preparei quatro tabelas porque eu preciso ter as tabelas de vértices também identificadas de maneira única, os seus IDs. Então, separamos, digamos que nós normalizamos esse tabelão que veio para nós dos dados abertos. O primeiro deles, então, é uma tabela que eu chamei de VT partido, de vértice do partido, em que eu tenho o ID do partido, a sigla do partido e o nome do partido. minha segunda tabela foi a tabela de fornecedores em que eu trouxe apenas o ID do fornecedor, basicamente que é o CNPJ, eu filtrei aqui informações relacionadas de pessoas físicas, então, eu trouxe apenas informações de pessoas jurídicas para esse nosso workshop e criei também aqui os vértices de origem da despesa, então, para a gente entender também qual é o tipo de serviços que os nossos fornecedores estão prestando, eu criei aqui o vértice de origem de despesa, que vai ter a despesa, o código e a descrição. E, por fim, nós temos a nossa tabela de prestação de contas, a nossa tabela de arestas e prestação de contas, então, essa nossa tabela que vai fazer as nossas relações entre os nossos vértices, responsáveis das relações entre os nossos vértices. E, para essa tabela, eu já fiz uma preparação também, então, veja que eu já estou aqui trazendo qualquer tipo, como um partido, ele pode ter pago o mesmo fornecedor várias vezes para o mesmo tipo de despesa em vários estados diferentes, então, eu já fiz uma agregação para colocar todo o valor das despesas e toda a quantidade de despesas contratadas em uma única linha para que a gente possa ver isso apenas como uma única relação no nosso grafo. Então, aqui eu também estou fazendo esse tratamento para trazer para nós, digamos que um grafo um pouco mais enxuto se comparado com relação a todos os dados que vieram para nós. no cenário final, nós teremos essa tabela de arestas que vai ter o ID do partido, o ID do fornecedor, o ID da despesa e também o valor e quantidade da despesa contratada dessa tabela. Ok? Então, com esses códigos vocês podem executá-los aqui, todos os VT, o VT e os ETS, nas vértices ETS, e eu coloquei aqui no nosso usuário Graph User. Aqui ele já tem algumas tabelas de grafos que ele já criou, mas estão aqui também as tabelas que nós criamos, as tabelas de prestação de contas e as outras três tabelas aqui de fornecedor. Então, se eu fizer aqui uma, já que é uma tabela pequena, a tabela Graph User . . . . . Eu já vou ter aqui todas as informações com relação aos partidos dentro da nossa tabela. Então, lembrando que os nossos vértices precisam ser identificados unicamente, por isso que eu fiz toda essa separação para que a gente possa modelar o nosso grafo. Bom, beleza. Com isso, nós já temos aqui a nossa tabela normalizada, nossas tabelas normalizadas para que a gente possa começar a modelagem do nosso grafo. Então, nós fizemos essas três tabelas de VT e mais a tabela Edge aqui, nossos vértices e arestas. E, para fazer isso, nós utilizaremos, mais uma vez, vamos navegar lá no Oracle Database, no banco de dados autônomo, vamos acessar o nosso banco de dados autônomo e vamos entrar dentro de Tools, dentro do Graph Studio. Então, a gente clica aqui, Open Graph Studio, ele vai solicitar para vocês quem que é o usuário que vai acessar. Então, lembra, pessoal, não utilizem o usuário admin, utilizem o usuário Graph que vocês criaram para acessar o ambiente de vocês. Então, usuário e senha, clique em acessar e, perfeito, já estamos aqui, já acessamos o nosso Graph Studio, só fechei ali a janelinha que eu tinha deixado aberta, quando vocês abrirem vai estar aqui também com o Graph Storage aberto, como eu já mexi algumas coisas, ele fecha para mim automaticamente. Beleza, pessoal, agora deixa eu só fazer uma pequena introdução a esse ambiente. Então, no Graph Studio, nós temos aqui a página inicial, que traz aqui um resumo das últimas atividades, nós temos uma página de modelos, então, esse vai ser aqui o momento que nós vamos modelar, nós temos cadastro, modelar, e deixamos cadastrados os nossos modelos de grafos, temos também a área de grafos, então, a partir de um único modelo, nós podemos construir diferentes grafos, dependendo das nossas consultas, uma área de bloco de notas, os notebooks, onde nós vamos desenvolver aqui as nossas consultas e visualizar os resultados, temos uma área de modelos de visualização, então, você pode criar já modelos pré-personalizados de como você quer visualizar os seus grafos, e uma área de jobs, de que tudo que a gente precisa executar aqui, de processamento, fica aqui armazenado, para que a gente possa visualizar como estão as atividades. Então, um dos primeiros pontos super importantes com relação à área de grafos, é que o ambiente de vocês, ele se liga com o seu autônomo data house conforme a necessidade, então, o ambiente que você possa armazenar seus dados em memória para processar, ele liga e desliga conforme o seu uso, então, veja aqui, aqui no seu graph user, nós temos aqui a opção de ambiente, de environment, então, vamos ver como é que está aqui o meu ambiente, no meu ambiente, no momento, eu estou com ele ligado, tá, e com 8 gigas, vocês podem reduzir o tamanho desse ambiente para 1, 2, 30 gigas, conforme o tamanho do banco de vocês, normalmente, nos bancos da OSFREE, está um valor menorzinho aqui, desse ambiente em memória, para que a gente possa subir os nossos gráficos, ok? Uma vez que nós temos aqui os nossos, um ambiente pronto, a gente pode começar já a modelar os nossos dados para que eles possam posteriormente subir para a memória, tá? Então, primeiro ponto, vamos passar aqui nos modelos, e vamos criar um novo modelo, tá? Veja que eu tenho aqui já um, meu antigo modelo, que é o antigo, não, né? O modelo que nós estamos utilizando agora atualmente, então, eu estou utilizando em um grafo, então, está aqui disponível para mim, vamos ver aqui, nós temos algumas opções para criar grafos e tudo, e aqui, já vou só voltar no overview, que aqui estava mais fácil para mim de iniciar a modelagem, tá? Então, primeiro ponto aqui durante a modelagem é que a gente quer um tipo de grafo de objetos, tá? Então, vamos alterar aqui o de view, vamos para a outra para ir para um grafo de, tipo, objetos. E aqui, eles já nos perguntam quais são as tabelas que nós queremos utilizar durante a modelagem, tá? Então, vamos selecionar aqui todas as nossas tabelas, tanto as nossas tabelas de arestas, quanto as nossas tabelas de vértices, e vou clicar aqui para que eles sejam inseridos aqui durante a nossa navegação. Vamos, então, agora para a próxima etapa, etapa de modelagem. Aqui na etapa de modelagem, a ferramenta, ela te dá a possibilidade que você possa criar toda aquela modelagem que nós mostramos anteriormente, do create property graph, definindo o que são arestas, definindo o que são os vértices, suas propriedades e tudo, clicando aqui nas propriedades das tabelas, né, que foram utilizadas. Então, a gente pode fazer todas as definições aqui de maneira mais visual. No nosso caso, como já está pronto, tá? eu vou passar aqui nessa aba source, né, para que eu possa alterar o código que ele está utilizando para criar, tá? Para aquele que nós criamos. Então, vou tirar aqui e vou trazer esse quarto código aqui, que é o de property graph, que vai criar o nosso grafo baseado nas nossas tabelas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, pessoal, lembrando, o nosso property graph, que estou chamando com este nome, vai possuir as seguintes tabelas diversas, que é a VT partido, a VT fornecedor e a VT origem despesa, cada uma delas com as suas devidas chaves definidas e quais são as suas propriedades, tá? E as tabelas de arestas. Então, as arestas de, aqui são os partidos que contratou fornecedores, aqui são os fornecedores que fornecem um tipo de serviço e aqui os partidos que consomem determinado tipo de serviço, tá? Então, algumas das aqui não têm propriedades, lembrem-se, o único que tem propriedades aqui é o que contratou, trazendo aqui o valor do contrato e quantidade de contratos, tá? Se quiser dar uma olhada aqui, então, posteriormente no preview a gente clica aqui em salvar as mudanças, então ele vai aplicar esse código aqui, né, que nós criamos e aqui nós podemos já ver o preview de como que é, né, de maneira geral o nosso grafo. Então, nós temos um partido que contrata um fornecedor e um fornecedor que fornece um tipo de despesa e o partido aqui consome um determinado tipo de despesa. Com o botão direito vocês vão ver que a gente vai ter essas propriedades, né, do partido, aqui, essas propriedades do fornecedor, no caso aqui é apenas o ID, o contrato ou a mesma coisa, a nossa aresta vai ter essas determinadas propriedades. Ok, gostei, eu clico aqui em Next, ele vai trazer pra mim aqui só uma revisão e eu clico posteriormente aqui em Create Graph. Assim que eu clicar em Create Graph, ele vai nos trazer pra área de Jobs, tá? Então, vejam que dentro da área de Jobs tem aqui uma série já de Jobs que foram executados e que ele criou aqui pro meu ambiente aqui recentemente pra que eu possa armazenar os meus grafos e pra que eu possa começar a carregar os meus dados de memória ele inicialmente cria o grafo e ele já vai criar o seu ambiente e colocar ele em memória. Posteriormente quando ele se atachar e atachar de novo o ambiente de grafo de vocês, vocês vão ver aqui em grafos vai ficar armazenado o grafo que você criou no meu caso que é o PGPC e tem essa perguntinha aqui ó, tá em memory? Não, tá vazio aqui os meus campos. Eu só consigo analisar os meus grafos nos notebooks se eles estiverem em memory, tá? Então, o próximo passo aqui pra nós vai ser garantir, tá? Como vocês forem ver aqui de que ele está em memória. Então, você vai aqui clicar em load in memory. Aqui, ele vai começar a fazer a inserção dele em memória, tá? Eu sempre gosto de colocar compute metadata dentro pra caso eu tenho modificado anteriormente alguma coisa do meu grafo. Clico em yes. E aí, mais uma vez, ele vai nos enviar ali pra área de jobs e vai nos mostrar que nós estamos aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom, carregando em memória o nosso grafo de PGPC. PGPC significa pra mim aqui property graph, prestação de contas, tá? Então, tá aqui carregando e assim que ele carregar, eu já vou ter já a possibilidade de consultar o meu grafo dentro dos meus notebooks, tá? E aí, já pra gente não perder tempo, eu já vou vir aqui no meu bloco de notas, que são os meus notebooks, tá? Pra que eu possa criar um notebook pra análise. Então, veja que você vai ter aqui algumas opções já, padrões, pra vocês verem mais ou menos como você pode trabalhar com os notebooks e alguns casos de uso. No meu caso aqui, eu criei um novo notebook, tá? Eu vim aqui, criar, eu coloquei aqui tdc barra tcnotebook, quando eu ponho nesse formato com barra, significa que ele já tá criando pra mim esse tdc como uma pasta pra que eu possa armazenar, tá bom? Faça a descrição, tá? Clica em criar, ele clica pra mim a pastinha com o nosso notebook PC. Então, já tem aqui algumas opções onde eu já construí aqui umas seis análises, umas duas células utilizando já as propriedades de análise dos gráficos, tá? Então, dentro do meu notebook, e aí sim, depois de toda essa preparação, de toda essa coleta, de carregar as asas memórias, de ter um ambiente, a gente pode vir aqui fazer as nossas análises, né? Então, de maneira, tá? Bem rápida, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu dar um zoom maior, um pouquinho mais fácil, aí, diminuir, tirar isso daqui, pronto. Então, veja, nos meus notebooks, eu tô informando já que eu estou utilizando a linguagem Pgql, tá? Então, aqui, de maneira bem simples, eu estou consultando quem são os meus vértices, tá? Então, veja aqui que na minha sintaxe de match, eu só tô pesquisando, tá? Lembra? Entre parênteses, qualquer vértice que eu tô dando um alias do tipo, um alias chamado V, tá? Então, traga pra mim aqui qual é o nome de todos os vértices. Então, no nosso caso aqui, fornecedor, origem, despesa, e partido. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Então, estou utilizando Pgql, estou fazendo aqui um match de todas as arestas, Então, veja aqui, eu quero o padrão de qualquer vértice, pra qualquer vértice, utilizando a aresta que tem o alias E. Então, eu peço pra ele me mostrar aqui de maneira distinta todos os nomes das arestas E. Então, nesse caso aqui, trouxemos aresta consome, aresta contratou, e aresta de fornece. Ok, agora que a gente viu aqui um pouquinho de como funciona a sintaxe, utilizando parênteses, utilizando aqui os conchetes, Podemos agora fazer uma consultinha aqui um pouco mais mais complexa. Vamos lá, mais uma vez, Pgql, vamos pro nosso match, vamos ver que aqui vai ser bem similar ao SQL, tá? Então, eu estou procurando os vértices do partido com o ilhas P, que se conectam com os vértices de fornecedor com o ilhas F, utilizando qualquer aresta que está sendo aqui identificada como C. então, pedi pra mim trazer, pedi pra trazer aqui, né, todos os fornecedores e a média da despesa contratada desses fornecedores e apenas as despesas maiores de 2 milhões, tá? Então, esse aqui é o resultado da nossa consulta, veja que vai ser uma consulta bem similar, uma consulta SQL, você pode ver ele de várias maneiras aqui nos notebooks, né, veja que é um notebook Zeppelin, e ver aqui ele já em formatos de gráficos, tá? Então, aqui já temos alguns dos nossos fornecedores classificados do maior para o menor pela média de despesas e agora, com base nos resultados, né, desses nossos maiores, digamos, despesas, né, que foram executadas, vamos ver aqui um pouquinho sobre aqueles fornecedores que nós identificamos anteriormente. Dessa vez, nós vamos fazer um match um pouco maior, a gente quer sair de um partido que se conecta com o fornecedor e um fornecedor que se conecta com uma origem de despesa. E aí nós estamos passando aqui um filtro só para trazer os fornecedores que nós identificamos ali anteriormente. Então, com essas informações e passando aqui no select apenas os alias, nós estamos identificando de vértices e arestas, o nosso resultado aqui vai ser um grafo, tá? Então, veja que aqui nós temos já um grafo em que os partidos P's se conectam com os fornecedores F's que fornecem um tipo de origem de despesa O, tá? Então, temos aqui alguns, digamos, alguns partidos que fizeram dois tipos de relacionamento com o fornecedor. São dois relacionamentos porque cada um deles é com um tipo de despesa, mesmo caso com o PDT que utilizam o mesmo fornecedor para dois tipos de despesas específicas. Então, veja que aqui se eu quiser ver com o botão direito esse é um tipo de origem de despesas e serviços prestados por terceiros esse aqui que tem várias conexões de diversas empresas produção de programas de rádio de televisão ou vídeo e esse outro aqui último vai ser produção de digas vinhetas e slogan contratados pelo PDT. Nós estamos vendo aqui em cima de cada um dessas arestas o valor utilizado durante a contratação. Todas essas configurações aqui do gráfico vocês vão poder encontrar aqui nas definições. Tem uma série de opções sobre o que você pode fazer com o seu gráfico e como você pode visualizar ele. Vou aqui mostrar de maneira bem rápida. Você pode visualizar ele de maneira aleatória, de maneira de grade, de maneira em círculo, de maneira concêntrica. No meu caso aqui eu achei que a melhor visualização seria essa visualização hierárquica. para este caso aqui. Ok. Temos aqui um pouquinho de noção de como está o nosso gráfico. Agora nós podemos já fazer uma consulta. Dessa vez nós vamos utilizar o Java. Quando a gente fala aqui de Java ou Python é porque nós estamos utilizando os algoritmos dos gráficos. Então a gente vai fazer aqui alguns códigos para poder aplicar esses algoritmos dentro do nosso gráfico. de maneira geral eu estou pegando o gráfico que nós temos em memória, armazenando aqui uma variável, criando uma nova seção de análise, então ela que vai ser responsável por criar, fazer o cálculo do algoritmo. Em cima do usuário, do usuário não, perdão, do grafo que nós tínhamos, eu criei um novo, um novo grafo não direcionado, aí tem um pouco da teoria do grafo, sobre grafos direcionados e não direcionados, no nosso caso aqui para análise a gente precisa de grafos não direcionados e para esse grafo eu estou criando uma nova coluna, uma nova propriedade que se chama descentralidade para que a gente possa posteriormente armazenar o resultado do ranking descentralidade dos nossos nós, dos nossos vértices. E por fim, eu utilizo aqui a função de vertex between the centrality em cima do meu grafo o PC utilizando 20 certes aleatórios para iniciar o algoritmo que vai armazenar os dados na nossa coluna centralidade. Veja que aqui eu utilizei o approximate então ele não vai passar por todo o grafo ele vai utilizar alguns aqui esses 20 aqui para poder fazer o início do cálculo de centralidade. Ok, calculei ele fica aqui definido para mim como o meu grafo o PC e aqui eu já passo uma consulta para ver como ficou o resultado desse algoritmo então vejo que o meu o PC aqui que eu estou procurando eu quero ver o resultado por fornecedor então vejo que eu estou vendo essa consulta me extrai os 10 maiores fornecedores que tem a maior centralidade ou seja os fornecedores aqui mais influentes na minha rede. ok e então com o resultado desse ranking de centralidade vou montar aqui um novo grafo com alguns destes né dessas fornecedores que estão aqui nos nossos top 10 né os nossos top 10 empresas mais influentes durante ali as eleições então só um match entre partido e fornecedor vendo aqui então alguns dos fornecedores que nós vimos anteriormente o resultado é este grafo aqui tá então vejo que nós temos aqui vários partidos né que se relacionam com basicamente aqui as mesmas empresas tá e que só por curiosidade tá a minha ideia é que vocês possam posteriormente fazer isso aqui que vocês possam fazer as suas próprias descobertas e descobrir quem são as empresas mais influentes tem um tipo de consumo de tipo de despesa uma delas dessas empresas é um banco tá deixo aqui só o ID né a ideia não é trazer nome de ninguém aqui e faz sentido porque todos os partidos precisam declarar ali as suas despesas principalmente com essa parte de taxas né de transferências de distribuição né dos recursos eleitorais entre esses diversos partidos pelo Brasil e uma outra curiosidade né que uma dessas grandes empresas aí que são influentes é uma rede social legal né e aí então você vê que dentro de todas essas empresas que estão aqui prestando serviços os principais estão aqui pelo menos um banco e uma rede social pelo menos essas foram as descobertas da minha análise pode ser que vocês possam também encontrar novas descobertas aí e talvez entrar com mais detalhes e identificar um pouco mais da rede de vocês por fim nosso notebook aqui termina só fechando tá os nossos grafos que nós inicialmente carregamos ali pra fazer a nossa análise tá então esse notebook também foi exportado e vai estar disponível pra vocês aí pelo código então pessoal com isso eu finalizo aqui a minha apresentação tá com relação a parte de grafos é parabéns tá pra vocês aí por terem acompanhado todo esse processo é um processo como vocês podem ver eu passei bem rápido é um processo longo é um processo que demanda um pouco de esforço a gente poder trazer desde os dados brutos até a gente chegar ali com resultado final visual né por relação aos grafos e deixo aí também tá os meus contatos vocês podem encontrar todos os códigos que eu utilizo pra tratar dados abertos dentro do meu GitHub e também vocês podem me encontrar dentro do LinkedIn fazendo divulgação aí também dos nossos eventos internos na hora tá bom pessoal agradeço demais o tempo de vocês espero que vocês tenham gostado e espero vocês da próxima vez ok obrigado pessoal até mais tchau tchau